o bicho desgraçado que eu morri e hoje eu vou jogar com o jita sandras com mais mods que eu tinha instalado aqui por isso que eu demorei esse tempo a poder fazer mais vídeos que eu tava instalando muitos mods instalei mod até para deixar o jogo aleatório também essa bicicleta tem aqui mesmo só que mudou a cor dela mas não é mudar a cor dos veículos vai também modificar alguns carros vai spawnar avião na rua helicóptero essas coisas assim mas antes de começar o vídeo esqueça de dar o like inscrever no canal e ativar o sim para todas as notificações aí entrar aqui no meu carro né a gente vai pra cá não é pra cá a gente ia voltar e para que das aqui se eu tentar pular no carro assim pronto vou pular Mas final que o CD pula Vai ativar automática Então não precisa não Pra cá Vai CJ Aí fala aí Nossa altura que eu tô Olha lá, tá lá Parece a San Andreas ali no canto San Fierro Será que o CJ sobrevive se eu cair na água? Tem água ali Vamos ver Quero fazer experimento Ó, tem água Vamos ver se ele sobrevive Será? Deixa aí nos comentários se ele vai sobreviver ou não Sobreviveu Será que ele bugou parece? Nem precisou de usar paraquedas Vamos lá Os caminhões de bombeiro que tá aparecendo aqui Tá balançando a escada ali em cima Pegar carona Vai levar direto pra delegar Que isso? Explode tudo Ah não, essa câmera tem que ficar assim Não tem jeito não Tem um carro na não Sai de mim Aí Novas policial Nasce tudo Que isso? O cara querendo bater aqui em mim? Não isso ah, o pessoal sumiu o que aconteceu aqui agora? não entende mais a nada não dá um presentinho pra eles aqui tem um super presente pra vocês bate aí agora vamos ver vou lá que isso o que é um carro aqui vai dar pra acertar acertou ó o que aconteceu o carro tá bugadão agora vai agora acertou ele peraí, acertou porque tá preto ainda ah, esse trem ali que apareceu é do mod que eu instalei esse mod aqui foi no aplicativo tal de mod de barra quebrou o avião dele não vai se lascar esqueci da polícia agora que eu lembrei cai fora isso não não aí, estragou meu carro todo aqui maçã graças a o carro tá todo destruído e tá de jeito aí, tem que parar aqui a polícia o que eu tô fazendo ali cai aqui posso viajar o mapa todo desse jeito que eu tô fazendo o carro pegou fogo comigo eu vim pra cá no lado da aventura vai ser mais engraçado lá tem aquela acho que é BR né que ah eu travo eu não sei nem o porquê eu vou ir lá com o teleporte que é mais rápido daqui a pouco eu volto ah, e também a gente instala um mod de gasolina que ele vem com outro mod lá de carros no poli-gasolina eu vou mostrar com vocês aqui deixa eu sair do carro pra ir lá mais rápido aqui ó vou marcar aqui no mapa acho que é mais ou menos aqui deixa eu tentar lembrar a localização desse negócio é aqui ó mais ou menos aqui não, é aqui ó é aqui vou espalhar em cima do negócio de atleta portátil que isso precisa uns coqueira ali ó falei que eu spawno aqui direitinho olha do jeito que os carros tá tudo corolido ó dá pra pegar isso a vex batendo o cara o cara tá acertando o carro ali tá o carro o carro o carro tem ele é o que ele dissolvindo o pau de tio vai vai esse gente quer entrar lá não é então entra o carro que isso peraí quem tá ligando pra mim não consigo entender ah Denise porra pelo amor de Deus vou matar você também vem cara só porque eu fui aqui foi que isso o cara não morre isso o carro dele tá indestrutivo peraí é agora é toma Pedro eu sou carro palha bicho desgraçado que eu morri faleceu morri por quê sei lá agora você entender o que aconteceu aqui ó peguei o carro do cara eu fui correndo o carro some comigo e o moço algo que acontece ele acabou de explodir um carro aqui é obrigado aí desse aqui que eu tenho que mata esses balos desgraçados será que dá pra matar eles assim vem cá morreu morreu palhaço o som essa bagaça que tá correndo vaga desgraça a velocidade sobe sobe o helicóptero não dá pra pular daqui ó tinha paraquedas eu não sabia disso eu também eu ia pular aqui mesmo se dá pra pular em cima aquele licor acho não vai dar tempo não só faz isso aqui ó agora demora mais pra cair ah não eles sumiram do nada entendi porcaria nenhum ó caí lá em cima da essa ainda sou por tomar nova direção ó tá tudo andando que ai vou chamar um monte de polícia aqui de uma vez ó ó ó ó chamou polícia não doideira matei todo mundo também com isso o 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 sacanagem parece que na hora que eu pego o polícia o jogo trava ah cagar ué eu entrei aqui nas pastas do jogo eu tinha instalado um mod aqui de adicionar outra cidade quer dizer adicionar a liberty se vai ser aqui e eu tinha deixado um mod o o a pasta do mod ali eu acho que é isso que tava causando problema vou ver não tenho certeza né pode ser esse mod aleatório que tá fazendo isso e que pena que esse mod não troca os veículos da missão talvez talvez a hora que eu fui lá não deu certo né tem esse mod aqui também ó que eu coloquei o nome dele de PDI né que é ponto de interrogação que eu não entendi nada que ele faz porque que eu aperto nele o que que isso precisa o CG de cueca do nada o que que tá fazendo deitado aqui o que tem esse carro flutuante aqui ó o que aconteceu tem que entender agora falando esse carro rosa aqui do lado eu não sei se vocês já viram mas eu joguei um GTA TS2 que eles tinham alguns mods né e dá pra fazer um monte de coisa nele que o CG spawn não ganha essa roupa aqui e eu acabei achando a roupa lá que ele fica esse carro rosa que tá dando que coisa horrorosa vou trocar a cor desse aqui e ninguém merece isso aqui não nem vou pegar um carro desse aqui não né o carro também não vale nada deixa eu ver pegar aqui o carro aqui mesmo olha que música e maconha tá tocando aqui olha olha onde que eu tô passando o que que tá escrito aqui ah nem deu tempo se quer a base militar ah é é será que dá pra eu entrar né aqui e isso ganha 5 nível de estrela toma olha olha lá onde que eu tô indo olha aí ah perdi um nível de estrela toma não vai vim FBI mais não vai vim SWAT olha olha aí olha aí tá se eu ando de novo eu peguei não tô vim pro lado errado aqui ó olha cai dentro do buraco aqui hum olha eu sempre perco um nível de estrela olha traçou um burro olha aí eu vim pra cá o que? policial no meio da rua ah não ah tá achei que ia travado de novo olha aí olha aí não cara se não continuou aí que eu ia ia bugar quem tá nesse carro aqui olha aí chegou chegou todo mundo aqui pra me matar sai desse carro o que? eu fui preso pelo outro lado olha lá o que? que que isso? que cena que cena esquisita é essa que aconteceu? agora eu fico eu fico sem entender agora o que? nunca entrei nesse lugar aqui eu devia entrar né é poucas vezes eu vou botar calterro aqui dentro ah perdi minhas armas tudo vai ver só o que eu vou fazer mas vai vir que eu vou pegar aqui uma sei lá se eu tivesse uma sei lá se eu tivesse uma bomba cadê eu tenho né mas eu não sei que ela ativa do nada esse aqui mesmo que isso? eu peguei a arma e ganhei 2 nem sei nem sabia desse detalhe é eu acho que eu nem sabia mesmo oh toma ela tem um pai que tava ali atrás que mandam mexer comigo pega a piscina tá enjoado? tá enjoado? toma toma mata todo mundo aqui também é só de vingança toma olha esse cara não participava não é infinito chamou eles de bicha quantas munições que eu tenho? que isso? esse jeito é com duas pistolas na mão que isso? por que ele tá mirando a boca ali? peraí se eu correr daqui se não se não se não eu vou ser preso de novo é eu comprou uma que isso? me está indo tudo pra lá quis bater o cara na no hot dog ali ei ei deixa eu saber um pouquinho toma nossa nossa que destruição é essa? entre aí estrega meu carro não me desgraça olha aí olha aí eles spawne com o carro da FBI quebrado o sabor não vale nada já peraí deixa eu ver se dá pra entrar com o passageiro ah não deu peraí não dá também não ei se dá entra 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 rápido não explodiu ah não deu nem tempo isso tocando música mesmo por causa do carro o carro tá com pelo amor de Deus e isso o carro tá com um helicotter aqui peraí explode ele explodiu o carro dele peraí vim tá corre rápido ué não dá nem tempo entra no carro ué não dá tempo não os cara é tão os cara tinha tão rápido antes do carro antes do Cid entra no carro o carro pegou full agora dá? aê cai desse carro Bungamori O que que é isso? Apertando o botão de PDI ali. Ah, espalhou... O que é isso? Saiu esse helicóptero. Nossa, de um lado espalhou um... um míssil lá atrás de mim. O que é isso? Passou um ponto preto ali na tela. Daqui a pouco o que é isso? Se divulgou. Tem nesse outro CV aqui, ó, que eu tô com esse carro. E o fatio é velho, mas é um felt isso aqui. Pô, vou vir pra cá. O que que tá mais fácil? Lá tá eu caindo no meio da água, não tinha jeito de ativar o negócio, pô. Que isso? Ó, o cara é be... Olha lá, o que é isso? Tá usando o mesmo carro? O mesmo carro e o mesmo velho que tá dentro dele? Ó. Aí. Olha a série desse negócio. E tem bala em todo mundo. Hein? Carrinho. Que isso? Ó. CJ, hein? Ah, o carro dentro tem poça. Só faltava essa. Que isso? Ai, ai, ai. Cadê? Toma. O que é isso? É o som? Vai. Aí. Vai. O que é fácil? Eu quero abrir aqui, ó. Eu posso fazer um vigilante dentro do carro. Ah, vai explodir. O carro acertou. Não. Peraí. Toma. O que é que tem nessa casa aqui? Vamos ver. Daqui a pouco vai vir. Que isso? A casa é minúscula e o quarto é... O... Quer dizer, dentro da casa é grande. Que isso? Ih, tem dinheiro aqui, ó. E o burro tá falando, vai acordar ali? O que é que é isso? Tranquilo! Vai ser outra pessoa que eu não tô seguindo, sabe? Que isso? O que é isso? Tem policial aqui? Não, aí é mentira. Como que tem policial aqui dentro? Não sei. Pra quem sabe, né? Isso aí eu tô no meio do void. O que o policial tá fazendo aqui? Agora vai aparecer muito policial lá fora. Falei? Fui só esperando, viu? Vê aí. Nossa. Sai. Tô cada grove aqui. Eu acabei matando ele sem querer ainda. Bicho chato. Sai de mim. Ah lá. Agora se parou. Vê aí. Obrigadão Ué, vocês esqueceram de mim? Ué, tão rápido Ah, não Meu Deus, que isso Ô CJ, o carro vai explodir Aí Que isso, parou de tocar a música do nada O jogo tá tão bugado Que parou de trocar a música O carro vai explodir Cadê? Isso sim Vai, CJ, corre Ó o tanque Que isso, andei de duas rodas Graças a Deus, pra andar de rodas Com o carro ali Tome Aí Explode o carro dele aqui Olha, o voo vai explodir o próprio carro dele Deixa eu pegar a cara, andando com esse ônibus aqui Aí Aqui, ó, passa, gente Vamos ver Vai Vai Não quer entrar, não? Ó, percebeu o tanque da SWAT ali Entra nesse carro aqui, então Entra Olha, o cara da SWAT Isso é essa bagaço, meu filho Ai É burro Ah Anda rápido Anda rápido Vai explodir o meu carro Qual o carro do carro pra fazer drift Aí, agora que acertou pode explodir não então esse aqui foi o vídeo de hoje espero ter gostado aí se vocês quiserem que eu trago aqui mais um cadê se vocês quiserem que eu faço aqui um vídeo com os mods aqui que vocês quiserem que eu jogo eu faço aqui o vídeo é só mandar o link dele que esse carro burro aqui tá me levando mas então não esqueça de dar o like se inscrever no canal ativar o sim para todas as notificações e até mais isso dá pra andar de helicóptero no meio de todo mundo tchau